Não acredito. Então a senhora Cláudia te libertou? Sim, por sugestão de sua filha. A senhora Helena é muito bondosa. Um amor. Mas e agora? O que vai fazer da vida? Partirei pra Babilônia. Minha mãe e meus irmãos precisam saber que estou curado. Mal posso acreditar no que está acontecendo comigo. Entendo. O que foi? Desculpe. Estou sendo egoísta. Fiquei triste em saber que vai embora. Minha mão está suja. Diana, escute. Meus pais possuem terras e agora posso trabalhar. Em pouco tempo acho que consigo ter uma casa. Claro. Tenho certeza que será feliz. Não está entendendo. Eu estou entendendo, Rafa. Vou conseguir dinheiro suficiente pra comprar sua liberdade. E aí, podemos casar. Está me pedindo em casamento? É isso? Não gostou? Muito. Então, essas lágrimas querem dizer sim? Sim. Você me espera? Tempo que for preciso. Padrão de beijo. Padrão de beijo. Espera. O que ele queria? Dizer que agora é um homem livre. Não é maravilhoso? É? Ok. Ok. Legenda Adriana Zanotto